Olá, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu trago duas acadêmicas da academia, que são a Dilce Cortese e a Marisa Zilho. Boa noite, tudo bem? Eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite, e o que nós trazemos hoje são ações da Academia de Letras, porque lá nós primamos por levar a academia para fora da sua belíssima casa, não é? A nossa academia tem uma casa histórica na Avenida Brasil, tem a porta mais alta do estado, dizem, não é? E os acadêmicos, eles primam por levar a academia para fora, fazê-la conhecida, trazer as pessoas para dentro da academia também. Nós temos projetos importantíssimos, não é? Um deles é coordenado pela Dilce. Dilce, conta para nós o que é que você coordenou o ano todo. Sim, é um prazer, Sueli, estar aqui mais uma vez, falando dos projetos da nossa Academia Passo Fundense de Letras. Então, um dos projetos coordenados por mim esse ano foi o projeto Identificando Talentos. Então, esse projeto já é o terceiro ano que a gente coordena na Academia de Letras, que é uma parceria da Academia de Letras com a Prefeitura Municipal. Ele envolve alunos das escolas municipais, alunos que gostam de ler, de escrever. Então, a gente traz esses alunos, eles são garimpados entre as escolas municipais, eles vêm para a academia e aí eles passam o ano todo conosco. Eles vêm uma vez por semana, uma tarde por semana e aí a gente trabalha com eles. Trabalha no sentido de envolvê-los na leitura e na escrita. Aí são convidados os outros acadêmicos, os acadêmicos vêm, conversam com eles, cada semana vem um acadêmico diferente, conversa com eles e aí eles vão escrevendo e vão produzindo. Não só acadêmicos, né, Dilce? Tem pessoas que colaboram todos os anos, que não são da academia. Mas, Dilce, eu acho esse projeto importantíssimo porque funciona como uma oficina de literatura. A gente sabe que oficina de literatura é uma coisa cara e a academia oferece não só de um autor que vai fazer uma oficina para eles, mas de vários. Então, eles têm uma diversidade, eles têm uma riqueza, não é? Que eles aproveitam tão bem. Exatamente, é. Como você disse, não são só acadêmicos que vão lá conversar com eles. Pessoas da comunidade, autores, escritores da comunidade, profissionais da comunidade são convidados para ir lá conversar com eles. Então, eles têm essa diversidade. Então, são vários profissionais que conversam com eles. Eles têm uma multidisciplinaridade aí. Sim, e eles são cuidados também, não é? Exatamente, eles são cuidados na sua totalidade. Por exemplo, nós temos aqui a Marisa, que é um exemplo disso, que vai lá, a Marisa como psicopedagoga vai lá, fala com eles nos aspectos psicológicos e, enfim, educacionais, vem de uma maneira bem íntima. E o resultado é muito bom sempre. O interessante é que, a partir dos temas que são trabalhados, eles produzem um texto todas as terças-feiras, né? Sim. Então, a partir daquele tema, eles criam um texto, né? Que depois é corrigido, né, Dilson? Como é que é esse processo? Aí, depois dessa produção, praticamente toda terça-feira, eles produzem um texto. Se não dá tempo de produzir lá, na academia, nesse horário, eles vão para casa e produzem em casa, e no outro dia eles trazem o texto. E eu recolho esses textos, leio com carinho, seleciono os que estão mais de acordo com aquilo que a gente propôs, com a literatura, faço essa seleção e vou guardando, vou arquivando, para depois, no final do ano, juntar e colocar num livro, editar num livro. Então, aí, agora, por exemplo, nós vamos lançar o livro, na feira do livro, né, o livro produzido por eles, que é o livro Cultivando Talentos. Então, no livro, quem tiver a sorte de pegar esse livro, quem conseguir pegar esse livro, que ele vai estar na feira do livro, né, vocês vão ver textos diferentes, textos, textos, assim, de vários, de vários tons diferentes. Aí vai ter texto sobre o município de Passo Fundo, vai ter texto sobre o aniversário da Academia de Letras, vai ter texto sobre sexualidade, vai ter todos os temas que foram abordados lá dentro, durante o ano, eles escreveram, e está aí no livro que eles produziram. Nossa, a gente sabe qual é o sentimento deles de serem autores, de darem autógrafos, de verem a família assistindo um lançamento, não é? É importantíssimo isso para eles. Nós temos já uma trajetória dentro da Academia, não com esse projeto, mas com outros, não é? de crianças que começaram a escrever lá dentro e são escritores hoje, não é? Sim. Então é muito importante, muito importante. Sim, nós temos bons escritores lá. Durante esses três anos, a gente sentiu sempre, nós temos, assim, bons escritores, que é só dar mais um pouco de fôlego para eles, que eles vão longe. Mas, Dilce, tem uma outra coisa que me emociona muito nesse projeto, eu sou fã desse projeto, que é a Escola de Vida do Hospital São Vicente de Paulo, né? Eu gostaria que você contasse essa coisa tão emocionante. Sim, a Escola de Vida do Hospital São Vicente de Paulo, desde o ano passado, está conosco. Então, eles, sabendo desse projeto, eles nos procuraram para fazer parte também do projeto, que a Escola de Vida trabalha com os alunos que fazem quimioterapia, radioterapia, enfim, nos tratamentos do câncer lá no hospital. Que estão fora da escola por causa do tratamento. Estão fora da escola, exatamente. Então, eles, lá no hospital, eles têm a escolaridade que é possível dar. Então, a gente vai no hospital e faz esse trabalhinho lá no hospital com eles. Leitura, escrita. E esse ano, nós estamos com 17 alunos lá no hospital. Nossa! É uma turma bem grande. Dilce, por favor, eu não quero perder isso daqui, que é tão bonito. Eu gostaria que você falasse sobre esta capa, pode ser? Sim. A capa do livro deste ano vai ser muito especial. Enfim, nós temos uma aluninha da Escola de Vida do hospital, a Emily Stenzio, que estava no hospital fazendo tratamento, uma menina de 15 anos. Ela escreveu um texto com o título O Sonho de Lúcio, um texto muito bonito, bem grande, enfim. Fantasioso. Fantasioso. Ela escreveu como seria o sonho de Lúcio. E esse livro está fazendo parte, esse texto está fazendo parte do livro, com certeza. Que será lançado na feira do livro. Que será lançado na feira do livro. Um belo dia, há poucos dias, a professora Silvia, lá do hospital, me ligou, disse, Dilce, não dá para acrescentar um desenho nesse livro, que é o desenho da Emily. Pois a Emily faleceu semana passada. E a mãe encontrou um desenho da Emily. O Sonho de Lúcio, ela ilustrou o texto. Mas ninguém tinha visto esse desenho. E a mãe, depois da morte dela, a mãe encontrou o desenho. E levou no hospital. Aí, o livro já estava montado. Eu digo, não, manda o desenho sim, vamos ver o que fizemos. Ela me mandou o desenho, eu mandei para o diagramador. O diagramador não tinha feito a capa do livro. Então, ele fez a capa do livro, usando o desenho da Emily, que é o Sonho de Lúcio. Então, vai ser uma homenagem especial para essa aluninha, que faleceu no início de outubro. Os pais dela vão estar presentes, muito emocionados. Agora, dia 6 de novembro, na feira do livro. 6 de novembro. 6 de novembro. Então, anote, pessoal, porque é muito importante para essas crianças que vocês compareçam e prestigiem. 6 de novembro, às 10h30, na feira do livro, eles vão estar lançando esse livro. Os alunos do projeto, tanto os que estão na academia como os do hospital, todos fazem parte do projeto, vão estar lá lançando esse livro, que ficou muito bom, melhor do que os outros dois, porque esse vai ser todo colorido e tem outra novidade, tem os desenhos, cópias de quadros de Miró, feito por uma escola de educação infantil. Releituras. Releituras. Releituras dos quadros de Miró. Então, a gente teve que fazer colorido para poder pegar a beleza desses quadros. Lógico, lógico. Então, ficou um livro maravilhoso. Vai ficar um livro maravilhoso. Eu não tenho aqui ainda para mostrar, porque ainda não está pronto. mas, assim, pelo boneco do livro, vai ficar fantástico o livro. Eu imagino, porque os outros já estavam lindos, você não tem nenhum... Pois é, eu não trouxe. Mas a gente já mostrou aqui alguns, não é? Sim. Algumas vezes. Eu acho tão importante, tão importante. Quero te dar os parabéns, Dilce, por esta riqueza de trabalho. É claro que você não faz sozinha. Todas as pessoas estão atentas, não é? Agradeço a todos. Eu tenho ajuda de todos os acadêmicos. Se não fosse isso, o projeto não andaria. Ah, te garanto que também os textos não seriam essa coisa tão rica, não é? Não, com certeza, com certeza. É um trabalho feito a várias mãos, a várias cabeças. Eu tenho muito a agradecer também ao Pablo Moreno, que esteve sempre ao meu lado, me ajudando. Ao secretário da Educação, que foi sempre incansável, né? Sempre presente, sempre incentivando. Então, esse livro é a riqueza que é, graças a esse conjunto de pessoas que estão sempre incentivando e colaborando e dando apoio. Porque se fosse só a Dilce, seria muito pobre. E como a gente aprende quando a gente participa, não é, Marisa? Muito. A gente aprende muito com essas crianças, não é? E faz uma descoberta, né? Nós que estamos, vamos dizer, distantes da infância, a gente descobre como é que esses alunos pensam hoje, né? Porque nós somos um ser de evolução. E a cada geração há novos pensamentos, novas posturas, novas formas de ver o mundo, né? E nesse dia que é lançado o livro, eles estarão presentes autografando? Sim. A obra? Sim. Olha só a importância. Os alunos vão estar presentes, os pais, os alunos, os alunos do hospital, todos aqueles que os médicos autorizarem vão estar presentes, estão muito emocionados porque vão estar lá autografando. Então, primeiro, nós temos uma meia hora de palco, onde eles vão apresentar alguma coisa lá no palco, e depois nós vamos para os autógrafos. Eles vão para os autógrafos. Eles estão muito emocionados porque eles vão sentar como autores e vão autografar a sua obra para os presentes. Diz-se, qual a idade média que esse projeto atinge? São idades, assim, de 11 anos a 13 anos. Aqueles pré-adolescentes. Do hospital tem gente menor. Do hospital tem alunos da pré-escola, até. Tem uns que não conseguiram escrever, mas se expressaram através do desenho. Tem uns picorruxinho, que a gente acolheu, porque eles estão aí e precisam participar também. É desse projeto que a gente lança Acadêmicos Mirins? É desse projeto ou não? Sim. Sim, então conta. No final do ano, no final agora já, dia 20, nós temos a formatura na Academia de Letras. Olha, é uma cerimônia belíssima. Sim. Então, agora é o lançamento do livro. É um fato. Aí, no dia 20 de novembro, nós temos a formatura deles na Academia de Letras, que é uma cerimônia especial. Uma sessão solene, não é? Uma sessão solene, onde eles recebem o certificado de participação do projeto e a gente escolhe aqueles alunos que se destacaram pela sua presença, pela sua participação, para receber o título de Acadêmicos Mirins. E a Pelerine? E a Pelerine. Mas nós vamos... Sim. No momento, eles recebem uma Pelerine, tipo a Pelerine que nós, acadêmicos, usamos, só que nós usamos uma Pelerine na cor verde e eles usam uma Pelerine na cor amarela, que é uma das cores da Academia de Letras. Então, para diferenciar da nossa, eles usam a Pelerine de cor amarela, eles vão receber a Pelerine e vão fazer parte daquele grupo de Acadêmicos Mirins que nós já temos. Nós temos três Acadêmicos Mirins do primeiro ano, três do segundo ano e agora vamos tentar botar mais três desse terceiro ano. Muito bem. E eles estão ansiosos para saber quem deles vai ser o Acadêmico Mirim. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo agora e daí, quando nós voltarmos, a gente vai conversar sobre um outro projeto. Até lá, então. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha e é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta. Agora, conversando mais com Marisa Zílio, a nossa psicopedagoga lá da academia, você coordena um outro projeto da academia que também é lindo junto com Agostinho Bolt. Não é isso? Correto. O primeiro ano que eu comecei a cultivar e coordenar esse projeto, na verdade, ele já existia dentro da academia. Então, nós fizemos uma parceria junto com Agostinho, no primeiro ano com a Pia Helena também. e o que é esse projeto? Diga! Ele é uma continuidade, eu diria, até do Cultivando Talentos, porque assim como o Cultivando Talentos trabalha com alunos do primeiro grau de ensino, o nosso projeto que ele trabalha com alunos do segundo grau, do nono ano ao segundo grau, então atingindo um outro público. E o que eu acho muito bonito nesse projeto é que é um concurso também dentro da literatura, se chama Concurso Literário, que mostra como a nossa academia não está fechada. Eu sempre me remeto à Academia Brasileira de Letras, por exemplo, onde os acadêmicos, escritores, famosos, se reúnem para tomar o seu chá. E eles não têm esse contato. E comem um pastel especialíssimo que... Eu conheço. Você conhece esse pastel. Você já foi com o rejudo por eles. Desculpa, Marisa. Não, mas eu acho que essa informalidade sempre é bem-vinda. Então, é isso que a nossa academia, eu senti isso desde o primeiro ano que estou lá, fazem seis anos aproximadamente, que nós não nos fechamos. Nós não queremos só que os talentos dos acadêmicos, que são em 40, de uns 40 cadeiras, que esses talentos apareçam, que esses talentos produzam, os seus textos literários, mas nós queremos descobrir os novos talentos. E quantos que a gente descobre no meio dessa meninada que está lá e que normalmente não seriam descobertos apenas pelo processo escolar normal. E o que eu mais gosto nesse do Cultivando Talentos e do concurso literário é o fato de que não só a academia se abre, como proporciona a criança a se descobrir. No concurso literário, por exemplo, nós trabalhamos vários autores, até os anteriores, por exemplo, o Valmor Bordin, que foi o último e não trouxe a produção, que é a produção também dos alunos. Nós trabalhamos quatro anos atrás, o Moacir Sklier, que já havia falecido. Dois anos atrás, nós trabalhamos com o Inácio de Loyola Brandão que esteve presente, que entregou os prêmios aos alunos. Que feliz que ele estava, não é? Nossa, ele se sentiu prestigiado não só pelo reconhecimento da sua obra, mas com a vibração dos jovens diante da sua obra. E das coisas que eu acho mais bonitas é que o aluno não pega um livro e lê, como normalmente acontece nas aulas de literatura, ou ele pega um texto, ele pega um livro, ele lê e acabou ali. Não, ele estuda o autor, ele vai ao psíquico do autor. Então, Marisa, só para ficar bem claro, então, desculpa te interromper de novo. Não, mas está ótimo. A academia escolhe um autor e oferece esse autor para esses adolescentes trabalharem. Isso, ótimo. Esse ano, por exemplo, nós temos tido uma riqueza muito grande, porque a gente prioriza os autores locais, aqui de Passo Fundo, da região, os autores rio-grandenses e depois os nacionais. Mas, em primeiro momento, a gente tenta escolher um autor local. Este ano, que vai ser o concurso que finaliza o ano que vem, nós já começamos a trabalhar com o autor que vai ser homenageado, que é o doutor Salton, que todo mundo conhece, Jorge Salton. E damos o título do médico educador Jorge Salton. O médico educador Jorge Salton. Que lindo, que lindo. Vai ser o título deste concurso. E ele está muito feliz? Nossa, Sueli, vocês não podem imaginar como está sendo a participação efetiva dele. No primeiro momento, nós nos reunimos com ele, o professor Agostinho, sempre muito ativo, que está à frente deste concurso, convidou-o para estar presente junto com as professoras das escolas que se dispuseram a participar. E ele doou todos os livros para serem estudados e conversou com elas, conversou sobre como é a sua produção literária, a partir de que elementos ele constrói a sua literatura, que muitas são experiências feitas com seus próprios clientes. Sim, é um psiquiatra, não é? Exatamente. Assim como Valmor Bordin, há dois ou três anos atrás, Valmor Bordin também é um psiquiatra, o que nos surpreendeu foi a capacidade de adolescentes bem novinhos entenderem aquilo que moveu Valmor Bordin na produção dos seus livros, não é? Isso vai acontecer de novo. De novo. Quando a gente pensa assim, que não, numa prova de literatura, num vestibular, por exemplo, qual foi o autor, isso não tem uma importância maior, mas estudar esse autor profundamente, a sua sobra, que está por detrás daquela construção, por isso que eles são capazes de captar de uma forma toda especial e fazerem suas construções, sejam eles textos literários, poesias, da forma como eles quiserem. As biografias que eles escrevem lindas, não é? Exatamente, em cima do autor estudado. E quais são as modalidades, as formas literárias que eles vão trabalhar? Todas elas são permitidas, nós não limitamos assim, tem que ser um romance, tem que ser uma poesia, um conto, não. Eles escolhem. Eles escolhem. Todos podem fazer a sua própria escolha da melhor forma. E naturalmente, estudando um autor, sempre eles têm aquele livro ou aquele texto do autor que mais lhe chamou a atenção, onde eles se sentiram mais envolvidos. Identificados, não é? Exatamente. e sobre eles, mas eles estudam como um todo nesse autor. Num segundo momento, o doutor Jorge Salton esteve novamente com as professoras, ele distribuiu um livro que está sendo lançado agora para todas as escolas. Ele está se dispondo a ir nas escolas a convite das professoras de literatura, de língua portuguesa, enfim, aquela professora que está trabalhando com os alunos para explicar essa sua construção literária, né? Este seu... Ele escreve lindamente, não é? Muito, muito, muito. Ele escreve lindamente. E assim, ele dá uma... ele dá uma ênfase para valores, não é? Aquele livro que ele escreveu sobre... sobre... Maniqueísmo. Maniqueísmo. Isto, né? Um maniqueísmo no nosso dia a dia. É um livro que muda a vida da gente, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar muito. Isto. Marisa, que mais que a gente pode... Eu gostaria, sabe o quê? Se tu me permite, de fazer um chamamento aqui. porque nós que escrevemos, nós sabemos a importância de sermos lidos, de darmos um autógrafo, de... Porque quem escreve quer ser amado, não é verdade? Com certeza. Então, a gente já presenciou momentos fortíssimos com crianças e adolescentes dentro da academia, não é? Nesse sentido, assim, eu sou um autor, eu me sento e dou autógrafos dos meus pais, dos meus tios, o meu padrinho, minha madrinha estão me assistindo. Isto é marcante demais, isso jamais vai ser esquecido por eles, não é? E isso pode ser um pontapé inicial para uma vida muito mais rica, não é verdade? Então, eu gostaria de fazer um apelo. Esse concurso da Dilce... Da Dilce, não. Esse concurso... Da academia, talentos, ele vai acontecer no ano que vem também, não é? Sim. Este concurso de que a Marisa falou que é o concurso literário com o doutor Salton, com o autor Salton, Jorge Alberto Salton, ele... As inscrições já estão abertas? Sim. Nós já começamos a trabalhar as escolas no ano passado. Normalmente, nós temos a parceria com dez escolas, embora convidamos a todas, não é? Sim, sim. Então, eu já vou ter... Eu hoje, primo por te interromper, Marisa, mas é que eu não posso perder o fio do meu apelo, que é de todo o meu coração. participem. Os professores e os pais não têm ideia do que isso representa. Então, participem, procurem a academia, inscrevam a sua escola, inscrevam os seus filhos para uma coisa tão rica, terminar... E há tempo, né? E há tempo ainda. Há tempo. Porque o Cultivando Talentos, ele ocorre de ano a ano, com turmas novas. Sim. Já o concurso literário, ele é de dois em dois anos. Então, nós começamos esse ano para terminá-lo no ano que vem. Claro. E a culminância sempre se dá junto com a jornada de literatura, que também se tornou uma parceira, Então, esses alunos não só vão expor com toda essa alegria e esse momento tão especial que jamais será esquecido, como eles estarão presentes na jornada de literatura. Autografando na jornada de literatura, que é o evento maior da nossa cidade, não é? Exatamente. E do Brasil, na área da literatura, é. Com certeza. Com certeza, né? Então, essa parceria também, veja a importância que se dá alguém que cria. Nem sempre a gente vê a criação. Aliás, tem criadores que são tidos como loucos, né? Porque vão à frente do seu tempo. Vão, vão. E as crianças estão sempre à frente do tempo. Com certeza. Às vezes, a gente não consegue ler tudo que eles estão antecipando, não é? O poder que eles têm de vislumbrar o futuro, não é? Mas, então, vai ser elaborado também um livro. É caríssimo fazer livro, gente. O nosso filho, mesmo que ele escreva muito bem, é caro fazer livro. Então, aproveitem aqui esses dois projetos, não é? Conta quanto é caro. É muito caro. Mas, a gente tem a parceria, não podemos esquecer, nos dois projetos, né? Da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, que nos abastece financeiramente para que a gente possa fazer essas publicações. se você ganhou um prêmio, não é? O projeto Identificando Talentos, esse ano, conta com o prêmio da Funcultura. Então, a gente ganhou um prêmio, a gente escreveu esse projeto quando teve o concurso do Funcultura, e a gente ganhou um prêmio de 10 mil reais para cobrir esses gastos. Mas, o ano passado, foi bastante penoso costear as despesas desse livro. Inclusive, a gente teve que tirar dinheiro do bolso para poder pagar esse livro que saiu bastante caro. Esse ano, estamos com esses 10 mil na tampa para poder pagar esse livro que também vai ser bem caro em função ainda dele ser colorido, né? Sim. Mas, graças a esse dinheiro, a gente vai poder ter esse belo livro no dia 6 aí para mostrar para o público. Nesse sentido também dos nossos gastos, que não vão só com o livro, mas que envolve, por exemplo, nesse concurso literário, uma premiação em dinheiro para os alunos vencedores, os três primeiros colocados. Então, eles levam esse prêmio para casa, além de ganharem os livros publicados. cada um tem uma cota de livros que levam para casa, pode vender, né? A escola também tem, e eles ganham também, os três primeiros colocados, um prêmio bastante substancioso para que dê continuidade aos seus estudos dentro da literatura. Olha só, olha só, são verdadeiras oficinas, são verdadeiras oficinas, são verdadeiras doações doações humanas, não é que eles... Porque, imagina o privilégio de conhecer o doutor Jorge Alberto Salton, não é? Imagina o que é isso. Interagir com o autor, né? Sim. Perguntar quando você escreve, por que você escreve. Qual é a sua inspiração? De onde que ela vem? Qual é a sua inspiração? E eles perguntam isso, não é verdade? Perguntam. É muito bonito. É, também no Identificando o Talento, semanalmente nós temos um autor lá. Nós tivemos o Pablo Moreno por três vezes esse ano, onde ele sentou junto com os alunos naquelas duas horas e esteve aí conversando com eles. O Pablo é um dos maiores autores passfundenses, que escreve literatura infantil como ninguém. Nós tivemos o Júlio Pérez, que é um poeta renomado aqui. Nós tivemos a Marisa, nós tivemos a Marilise, que são doutoras. Eu! Nós tivemos a Sueli. E trabalhou. Como se faz uma construção literária. Exatamente. Como se faz uma construção literária, cada uma no seu gênero. Porque você escreve na psicopedagogia, você escreve já as suas crônicas em outro estilo. Então, cada um falando na sua linguagem, na sua maneira de escrever. E tudo isso eles tiveram. Gente, isso é uma experiência... O Júlio na poesia. É! O Júlio na poesia, o Pablo naqueles livros maravilhosos dele, que ele está sendo patrono de feiras do livro por aí no Rio Grande do Sul inteiro. E outros, que agora não me ocorre o nome, mas assim, cada terça-feira nós tínhamos um diferente. E daí, nesse hall todo, eles tiveram aula de xadrez, eles tiveram aula de meio ambiente, com uma doutora que veio expor para eles um projeto sobre preservação de meio ambiente. Então, assim, o que teve de melhor, o que tem de melhor na cidade, eu tentei levar lá para eles. Mas é tudo tão lindo. A Marisa e o Agostinho, por exemplo, a gente percebe, assim, que a gente agora está mais concentrado nesse outro concurso, a gente percebe, assim, o brilho no olhar deles. A trabalheira que é procurar as escolas, coletar textos, levar livros, escolher junto com os outros, que a gente é uma academia grande, não é? São 40 membros. Todo mundo dá a sua opinião. Então, a escolha do autor, né? O olho de vocês brilha. A felicidade da Dilce também com esse filho que ela tem. Mas você sabe que, assim, eu lamento uma questão. As 10 escolas que, desde o início, começaram a trabalhar conosco, não abandonam, porque sentiram a importância. Mas é muito difícil que escolas novas se predisponham. Parece que, assim, há uma instalação, né, cômoda naquilo que eu já faço, né? Fazer o diferente. Sim, sim. Ainda é um desafio muito grande para o professor. E a gente até sabe por quê, né? E a gente sabe, a gente sabe isso mesmo. Mas a gente gostaria de desafiar esses professores. Mas o nosso amor todo para os professores, que estão sendo atualmente agredidos, né? De todas as formas. Então, a gente quer dar um abraço grande, a gente quer dar um abraço enorme para as crianças e os adolescentes e para a nossa querida Academia de Líderes. E convidarem eles a se desafiarem a participar, porque eles vão perceber a riqueza também do trabalho deles da sala de aula, né? Sim. Muito obrigada, Gurias. Obrigada a vocês. Obrigada, Sueli. Até a semana que vem, quando a gente estará na Feira do Livro. Obrigada. Boa noite. Boa noite.